Eu quero o teu beijo Eu sou tua rede Te embalo em minha sede, mulher A mulher é alma, a mulher é luz, o ar Magia tão pura, segredo ímpar, ímpar A mulher é apenas uma flor, uma flor no ar Que história é essa de violência? Não, eu quero o teu beijo, meu amor A mulher é vida, plena, suave, a flor É além disso uma paixão, um coração pra se brincar Vida 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 Eu digo não, eu digo não e quero também que você diga, diga. Eu digo não.